Fala, Robicinho! Mano, olha a vista da minha casa, velho! Fala, Sr. Beca, tudo bom? Pras pedra! Aham, fala... Ah, ainda, Robicinho! Conceceram muitas coisas nos últimos dias aí... Uuuuh! Só que, porra, a gente tinha um trato, não tinha um trato? Qual trato? Você matar lá fora... Os eram lá do México, não foi? O nosso combinado? Ué, rapaz, eu matei ele, tá vivo, ué? Matei ele, matei ele... Ah, a Yara me pediu aí o ferro velho, a favela, algumas mudanças... Todas elas foram feitas. Só que o nosso combinado era o quê? Você matar o cara. O cara tá andando de mochila na cidade ainda, porra. Tá tirando da minha cara. Ah, não, aí se ele estiver fazendo isso aí... Não, 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 mas tu... Como assim? Tu sabe que ele tá vivo? Não, ué, lógico que não, não. Falei que sim, sim... Né, ué? Eu matei ele, pô. Matei, eu matei ele, cara. Eu matei ele. Ué, aí eu não sei. Pois ele tá andando na cidade com mochila ainda, meu querido. A gente tinha um combinado, não tinha? Tinha, temos, temos um combinado, temos. Ah, então eu vou te dar uma nova chance, tá? Se você, tá ligado, não matar esse cara, a favela que vai explodir agora não vai ser o chefão, não. Vai ser eu. Como nas antigas, militante e hidra. Menor... Ai, não, aí, pô, aí é sacanagem. Mas calma aí, aí é foda, não. Eu cumpri com o meu acordo. Não cumpri. Eu também cumpri com o meu acordo, eu matei ele. Agora, se o cara sobreviveu... O cara sobreviveu com ele, porra. Mano, deu um tiro no meio da cabeça dele, mano. Ué. Ah, então você vai dar um tiro na cabeça dele hoje, na minha frente, só que com a dourada, tá? Você vai fazer isso na minha frente. Ou melhor, tô resolvendo uma parada aqui, daqui a pouco você me encontra ali no aeroporto, tá? Tá, demorou. Beleza? Me manda logo aqui. Valeu? É nóis. Mano, o boné tá me tirando pro otário, velho. É minha, 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 cara. Não é possível não, mano. Ô, bonézinho. Eu vou tirar foto de macho, sai pra lá, praga. Ô, bonézinho. Oi. Ok. Mano, que praga é essa que tu tá usando na mochila, ô capeta? Mano, eu... Eu não foto. Na moral, papo reto, eu vou te matar, chapéu, não tô brincando. O quê, louco? Mano, eu te dou um voto. Eu não sei pra tirar foto. Cara, usou pra tirar foto minha bola, chapéu. Que ideia é essa, cara? Mano. E agora? Não, deu não, besta. Deu não. Deu não. E agora, mano? E agora? Não. Eu tô falando sério. E agora? O que eu vou fazer contigo? Tô nem zoando. Ué, nada, meu filho. Eu peguei pela minha vida. Tô de boa. Ei, rapaz, nada... Nada, não. Faz palavras, meu irmão. Ei, pega chapéu. Tô falando sério, mano. Ah, dá um papo. Robson tá me cobrando que te viu na cidade. Te viu como? Com mochila. Entendeu? E aí? Eu tirei uma foto e tirei a mochila. Só foi pra falar lembrando. Mas tiro... Ah, tá de sacanagem. Não, você tá brincando com a minha cara. Não é possível. Tá falando sério? Ué, cara. Ué, você tá tirando uma foto, mano. Não, você tá de sacanagem, mano. Não é possível. O que é que vai... O que é que eu tenho a ver com o Robson? Cara, na moral, mano. Eu vou falar com o Robson aqui, chapéu. Na moral, dependendo, olha... Não vou nem falar nada, viu? Só te avisando só, viu? Papo é reto. Ah, demorou. Pois é, pois é. Pois é. Fala, Robson. E aí? O que que resolveu aí? Falou. Fala aí. Tu vai me dar dourada ou qual que é? Pera aí, pera aí. Já vou te mandar a localização aí, viu? Tá. Suave. Penta aí, penta aí. Chat, vou ter que matar o boné, velho. Não tô nem zoando, tô falando sério, mano. Pô, ele tá brincando, velho. Tá achando que é bagunça, velho. Não é possível não, mano. Diga aí, Robson, qual o problema? Então, a parada é o seguinte, velho. Você tinha um combinado, você não compreendeu o combinado. Cara, vamos lá. Ó, eu matei o boné. Agora, como esse cara tá vivo... Mas não tem ninguém mais lá dentro, não. Não tem mais ninguém lá dentro, não. E se tiver, eu boto pra ralar de novo, porque... Ó, fui lá três vezes essa semana. Todos os dias, desde que nós trouxemos de lá, eu tirei... Eu fui lá. E não tinha ninguém lá. Então, os caras, não sei. Contratou mais gente. Eu matei ele, eu matei ele. Isso eu lembro que eu matei. Agora, não sei. Só se levar ele pro hospital, mano. Mas foi com a dourada, velho. Não tem como ele tá vivo, não. Papo reto. Então, você vai trazer ele hoje de novo pra mim, viu? Beleza? Demorou. Aí, tu tem arma aí, porque eu tô sem. A minha quebrou. Su, o quê? Cadê minha adolada falando nisso? Quebrou, quebrou, quebrou. Cara, tu só me... Quebrou sua dourada pra esse cara ou... Só... China. Me pleitei que você pediu lá pra dar na mão dele. Mas cadê minha adolada? China, tu só me dá os baguinho na metade, mano. China, meu pilu. Papo reto. Não, o seu pilu não. China mesmo. Já vai, vai. Cara, eu não tenho sua dourada. Eu acabei, mano. Vocês estão de sacanagem, né? Você sempre levou o dinheiro dos outros na LP, agora que eu vou tirar de você. Bola. Vocês estão de sacanagem. Mano, eu tenho 20 mil na minha conta. O cara, fui brincar... É, deixa eu colocar o seu tablet aqui. É sério. Não, não tablet, não. Eu fui brincar com o cara... Brincar é foda. Eu fui brincar com o cara de mandar um dinheiro, mano. Não é que o cara me roubou, velho. Bota fé. Vou cair no seu papinho toda aula, assim. Não, mas a parada é séria agora, China. Beleza, beleza, mas... De qualquer forma aí... Cara, eu não vou te prestar o dourado. A última vez que eu te prestei... Mano, eu tenho uma foto. Eu tenho uma foto que eu posso provar que eu matei ele. Calma, eu tenho uma foto. Vou te mandar um número, Robson. Ele tá aqui, mandando pra baixo. Mano. Ele tá afamando lá. O cara tava andando até agora na cidade. Mas eu matei... Ué, mas... Não, do dia que eu matei. Olha aí, olha aí, olha aí essa foto aí. Você acha que eu não vou comprar? Olha aí. Todo mundo morto do México, olha isso. É ele aqui, pô. Tá, ele tá nesse bonde aí agora. Onde ele tá, mano? O cara me confirmou, mano. Amor de puta que pariu. Tá ficando amador, hein? Cara, mas tu queria que eu tirasse uma foto dele? Eu matei todo mundo, filho. Pô, aí eu vou tirar foto de um e é sacanagem, né, Robson? Hora dessa? Isso aí foi do dia que eu matei, olha lá. Menor com a mochila da Turquia lá atrás, ó. Matei geral. Não tem ninguém de boné, não tem ninguém de boné, Robson. Não, tem sim. Ele tá escondido ali debaixo das moitas ali, ó. Mas demorou. Ô, China, você também não tá me ajudando, hein, China? Você, cadê minha dolada, seu polo? Cara, já não falei que o bagulho quebrou, cara? Quebrou meu gol. Ixi. Lá ele. Lá ele. Me dá outra aí que eu finalizo o serviço, mano. É isso. Você tá falando que não matou. Não. Cara, eu matei, mas, pô, se o cara tá vivo, eu mato de novo. Entendeu? Tá ligado? Vou fazer o quê? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar... Eu vou te prestar essa pistola aí pra uma munição. Você vai trazer ele vivo ou morto, beleza? Assim que você encontrar ele, você vai me ligar. Tá. Eu vou tá resolvendo os problemas da favela aí, que a galera tá um pouco revoltada com tudo o que aconteceu. Demorou. Fechou? Sua. Que lindo. Cara, agora eu vou ter que matar, velho. Ô, Beca, você tá ligado? A gente já fez trato antes e você acabou não quebrando com o trato, viu, mano? Tchau, Robson. Pô, se liga. Vamos honrar a sua palavra de homem. Mano, demorou. Me dá outra muni pra me matar essa aqui, o Sabiá, mano. Papo reto. Não, não. Só uma só, pô. Sabiola, Sabiola. Essa aqui dói, viu? Olha que eu vou te falar, viu? Ai, gastei sem querer. Ô, véi. Ah, não, mano. Gastei sem querer. Mano, sucatei. Ué, que que é isso? Que porra é isso? Oxi. Cara, sucatei o avicinho. Como esse cara apareceu aqui? Que porra é essa, véi? O quê? Quem é esse cara aqui? Ué, meu amigo. Vai viver o da onde? Ué, comigo? Ele já tava aqui. Deixe, cara. Deixe. Deixe. Com o Nelson Claudio. É nosso amigo. É a abreviação. Me passa uma munição, hein, por favor? Tem como? Que eu sucateei. Já foi. É uma munição. Não, mas eu gastei. Foi sem querer. Não, não. Gastou. Não, não. Pior que eu gastei, Robson. Gastou não, pô. Não, não gastou. Eu não gastei não, Sabiá? Eu não gastei não, anjinha? Não, eu não ouvi não. Ah, vocês estão de sacanagem, véi. Pô, eu te dei uma munição. Cara, eu gastei. Eu não. Mano, me revista aqui e vê se eu tô com munição. Revista aí. Ô, Bonnie. Ô, 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 Marcola. Por que que sua mãe chamou sua mãe de P.U.T.A., véi? Ontem? Cara, foi doideira, hein? Você pega muito no pé dela, véi. Cara, mas por que que ela te chamou disso, véi? Ela não... E agora, Marcola é seu tio e ela não é sua tia. Você vai falar um bagulho aí, o que que acontece? Ah, por exemplo, chega aqui. Não é Penha, tira a favela. Tá ligado? Ela fica brava, velho. Fica brava, ela pega. Ela fica brava. Ixi. Ela pegar, né? Não, foi mal. Peço... Não desculpa nada, rapaz. Sou bandido. Mas por que que ela xingou sua mãe ontem? Ela xinga, véi. Ela xinga? Do nada, assim, sua mãe? Eu apanho em casa, véi. Caraca, tu apanha? Tadinho. Que... Cara, coitado, véi. Uma vítima de agressão. Eu não vou saber o que é isso, mas eu não namoro há muito tempo. Piadinha... Que risadinha forçada, hein, Bonnie. Bora, galera. Vamos embora. Bora lá, cumpriu o serviço. Bora, bora, galera. Bora, bora. É, sou bosta. Que eu vou viver. Saudade. Moleque, na moral, quase que tu vai, hein. Cadê o... Cadê o... Bora, Dolin? E aí, Dolin, carai? Bora, Dolin. Ah, rapaz. A gente marcha aí, cuzão. Isso mesmo. Sobe no carro, Zé Ruela. Ai, doideira, véi. Precisa achar o boné agora. Será que ele tá na favela, esse burro? Só anda na praça. Tá na praça? Rapaziada, é o seguinte. Busca bonézinho. Pode ir atrás desse vagabundo aí. Tá na praça? Tá boné, baia, tá tudo na praça. Tá tudo na praça, também. Tá aqui, tá as tropas todas. Preciso de algema. Quem tem? Eu tô... Eu tenho aqui. Tem, tem mesmo? Tá, peraí. Demorou. Tu algema, demorou? Vamos dar voz. Tá, então vem geral aqui pra praça. Vamos dar voz junto, rapaziada. Galera que tá resenhando aí, que tá de bicicleta, já sai daí de perto. Bora, bora. Geral, geral. Vem pra praça. Qual é? Qual é a chapéu? Ué, ué, tu tá onde? Tu tá onde? Ah, acabei de passar do teu lado, rapaz. Pega a visão, tio. Eu, hein. Tô pitando daqui, malucão. Corre, tá correndo. Tô pegando a visão da tua, hein, doidão. Ah, manda o troia pra mim não, é, bequinho? Tá onde tu, chapéu? Tá onde? Ué, tô aqui na praça, pai. Aquela chacilha branca, não é a dele? Boné, boné. Tá onde, boné? Quem falou isso aí, rapaz? Tá doido, rapaz? Tá doidão de linguiça, rapaz. Foi legal, hein? Ih, tá ouvindo errado, tá ouvindo errado. Tá ouvindo errado aqui, louco, eu. Tá na maldade, tá na troia, tá na troia. Não dá de não, rapaz, fica esperto, fica esperto. Ele não ouviu eu falando? Pode usar, pode usar. Cadê ele, velho? Pode ouvir, né? Ué, ele foi, mas ele passou do nosso lado, eu não vi ele passando. Eu acho que a sete branca que tava na praça era ele. E a gente passou do lado da... Oi? Tava na frente do banco. Sério? Então era ele. Essa, essa aqui? Não sei, não. Ele saiu da praça, esse vagabundo. Quem é? Saiu como na praça? É você, né, bonézinho? Tô no visual, tô no visual. Nossa, mas corre muito. Rápido, 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 rápido. Sentido vermelho. Nossa, corre muito. Vai sim cá, vai sim cá, vai sim cá. Pega ele, vermelho. É, tá descendo pra praia, China. Quebrou na esquerda da construção baixa. Só vai sim cá. É ele, vagabundo. Bate não, sim cá. Tá indo no sentido... Onde comprar as coisas aqui, na praia. Gugu, para esse carro bomba aí, Gugu. Deixa eu ir no penho dessa bodega aí. Eles tá com a X7, Branca? Sim, sim, sim. Você trabalha no Parraus do Norte. Se paca, eles vão ir pra favela deles. Eles vão ver a gente na favela, se paga. Nossa, não matei o cara ali não, né? O moleque dele tá... O moleque dele ainda tá lá na praça, lá. Tá o boné, o... O piloto. Eles estão na favela? Nossa. Ah não, ah não, ah não, ah não. Se pilotando desse jeito. Ah, é? Ó o pará. Ó o pará que você é louco. Você saiu do carro pra acabar com nós, velho. Acabou com o nosso Geras, velho. O carro maior do que ela tem que vir, velho. Mano, alguém... Então... Me mataram ainda, velho. Olha aqui esse que tá aí na ponte aqui, mano. Vem que... Pô, esse carro do Gugu também já vem todo torto, velho. Mano, fica difícil controlar o carro, velho. Montanha do posto de gasolina do Zancudo. Tá pra você ter ido pela Raios. Era. Vai dar a mão, vai dar a mão. Vai dar a mão na cachoeira aí, velho. Vai dar a cara na cachoeira aí, ó. Ô, velho. Ah, não. Ele apareceu. Ele apareceu na frente. Ele não... Mano, bota mais um pneu. Bota mais um pneu. Ele apareceu. Mano. Mano, ele apareceu. Caraca, mulher. Ah, tá me chegando na garagem aqui agora, hein, mano. Perdeu. Ou ele foi paleta, ele foi incêndio aqui. Ah, não. Vai que vocês perdeu o carro. Vocês estão de sacanagem. Qualquer coisa que eu tenho a Raios, né, mano? Demora 10 anos pra chegar. Ué, sem o cara. Tem o... Calma aí. Qualquer coisa de certo, mano? Branca. Branco, pô. Vou voltar de novo, mano. Ah, não. Aí. Pode parar. Pode parar. Deu bom, deu bom, deu bom. Não furou o pneu. Ah, não. Não furou o pneu, não. Deu bom, deu bom. Mano, esse carro do Gugu tá pesando pra um lado, né, mano? Mano, se ficar Gugu e FJ em um lado, vai tombar mesmo, meus amigos. Equilibra. Pô, vocês estão de sacanagem. Tá um de cada lado, rapaz. Você quebração aí, pô. Qual é? Sim, cá, como é que tu, num Silvia, perde uma X7, meu amigo? Pô, não sei se tu sabe, teu amiguinho nerfou meu carro até o cu dele, tá? Então não tem o que fazer, não tem o que fazer. A gente tem que tá melhor que o meu carro. Não tem como. Tá de sacanagem, né? Vale 400, contra o meu vale mil e pouco. Ui, meu carro tá pior que o meu. E aí, Miquinho, o que que tu quer comigo, cara? Fala onde você tá, cara. Fuga da tua, guarda de som toda aí, ó. Isso é, tu deu fuga porque eu não tava no P1, agora eu tô no P1, meu amigo. Se eu te encontrar, bonézinho, eu vou te matar, bonézinho, eu vou te arrebentar. É, por causa que eu não vou te atingirar, né, cara? Pois é, se eu te pegar, eu vou te arrebentar. Moleque, quando o boné... Se o boné ganhar um dia de mim na fuga, eu me aposento. Ah, não, vai furar o pneu de novo. Que praga é essa, velho? Vai tomar... Ajeita, ajeita. Que se eu te pegar... Mano, ah não, velho, essas pragas desse DNPC só tá carregando em cima. Bota aí, Big, esse pneu aí. Bota aí, negão. Pelo amor de Deus, velho. Atualiza. Calma, tô chegando. Pô, velho, por que que ele falou que tava pra cidade, velho? Eu avisei que nós veio pelo caminho errado. Pra ele tá bom, hein? Fazenda, fazenda. Fechei essa porta-mala aí. É, nós tá presídio, mano. Nós tá dando a volta aqui. Mano, o profissional no P1 tá chegando aí, porque o 5K... Meu Deus do céu. Prazer, zero, tô fazendo agora, mano. Vou aí. Passar fazenda. Tava cinco minutos no carro. Passou fazenda, passou fazenda. Pois é, porque o U tava no P1, né? Tenta fazer ele voltar aqui pra ascende. Tenta fazer ele voltar pra ascende. Pega a porta-mala, dois. Eu tenho. Corta ele, vou cá. Adorei. China. Atualiza. Ele vai dar a volta. Aqui, ó. Olha o QRE. Ah, não. Mano, o cara apareceu. Mano, pera aí. Mano, o cara apareceu. Mas então, mano... Ah! Tô louco. Entra aí. Na moral, mano, o carro quebrou, velho. Ah, não, velho. Papo reto. Os americanos não tão aparecendo, velho. Que praga, velho. Ah, não. Não tá dando, não, velho. Não, não. Esse aqui tá tilt. Esse aqui tá tilt. Botou esse baguio aí da favela da Jazz aí derrubada e agora os americanos só aparecem em cima, mano. Praga é essa, velho. Atualiza, Rian. Ué, mano, mas o cara tá na fazenda ainda? Por que que ele não fala que tá voltando, velho? Deixa eu assumir a primária aqui, Rian. Sai do P1, Rian. Então vai, faz. Não, mas ainda não que eu tô longe. Tá, Rian, tô aqui, Rian. Sai. Abre alas aí, sim, cara. Isso é horrível. Não, mas o que que é isso? Oxi. Não, minha amiga, aí o negócio tá feio. Oxi. Como é que o cara desse carro corre isso tudo? Oxi. Como é que o carro desse cara corre isso tudo, ô, 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 ô? Ele tá no computador. Ô, 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 ô. Encostou, encostou. Ô, rapaz. Que isso? Fala demais, fala demais de mim, pô. Vai ser foder, velho. Ei, rapaz. Tu tá falando é que o teu 0-1, hein? Vamos conversar quando chegar na favela. Vem, encosta, bora. Nossa, acabei com o cara. Putz, grilo. Olha aí, cai em pé. E cai em pé. Se sou eu, dou cinco capotadas, mano. Que isso? Ô, ô, ô. Pagou de maluco. Vai sair na traseira. Aperta daquelas construções ali, ô, Rian. Tá, ô, ô, ô. Mamor. Fecha aqui comigo, fecha aqui. Ó, fechado. Ei, ei, ei. Ei, rapaz. Ô, 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 rapaz. Fecha aqui, troca. No meio do miolo da favela. Prensa ele, biquíno. Vou prensar ele, calma. Ah, não. Beleza. O seu carro mais alto não passa. Gugu. Ah, não. Ah, não. Ele quebrou pra esquerda ali na frente, PK. Esquerda aqui. É, meu amigo. Primária, primária. Caralho. Fechou, fechou, fechou. Ei, rapaz. Terceira, rapaz. Ó, 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 ó. Parou. Capotou, capotou. Parou, parou. Trava ele, trava ele. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Perdeu. Perdeu, 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 perdeu. Bora, bora, bora. Mano, nós tá dando tiro. Os caras da Jazz tá aí, viu? Tem que ter cuidado. Perdeu. Desce. Desce. Desce com a mão na cabeça. Desce. Tem mais gente? Tem mais gente? Tem mais gente? Mantém. Entra no mal aí. Entra no mal. Algema ele aí, Caio. Caio, tá aí? É o 5K que tá aqui, Algema. Boa, Pitocinho. Bota ele no seu carrinho, ó. Mano, a galera da Jazz tá aqui, velho. Eu peguei ele, eu peguei ele. Tá só, leva ele, leva ele. Pode levar pra um nó aqui, hein, Rian. Mete o pé daqui, Biquinho. Esse cara vai vir aqui, ó. Esse vai desmanchar esse carro. Quer pegar esse carro aí, Pluto? Pega esse carrinho. Puxa aí, puxa aí, Biquinho, a frente. Vem, vem. Pode ser. Aí, viu aí, Simca? Eu no P1. Um minuto, tchau. Boné, seguinte, Boné. Vem cá. Entra aqui nesse buraco aqui. Ó, tá demorando muito isso aqui, viu, mano? Eu tô pensando que eu tô sendo tratamento vivo. Vamos lá. Seguinte, o que que eu te disse naquele dia lá que eu te deixei vivo? Você falou... Tá liberado, tenha uma boa vida. Vai ver seu filho, sua filha. Foi. E eu falei o quê? Que não queria te pegar com mochila, nem moscando aí na cidade. Que era pra tu cortar o cabelo... Eu não mosquei. Trocar de roupa. Foi uma foto muito especial. Pintar o bigode. E aí? Ué, você tá vendo o quê aqui? Eu tô de máscara? Entendeu? Tô com o chapéu, segui a lei. Entendeu? Então, como? Mas foi uma foto muito especial. Entendeu? E foi num local especial. Aí, se tiver câmera naquele local, aí eu já não sei. Pois é, pois é. Mas aí, o cara... Tu sabe que o cara tem olho aí na cidade toda. Aí, tu me pega fazendo essa gracinha. Agora, o cara tá me ligando... Não, escuta. Não me interrompa, porque eu tô falando. E aí, tu pega como? É, faz essa palhaçada. Vagabundo, me liga. E aí, BK? Viu o boné? Pá, com mochila. Tá aí na cidade. Tô sabendo que o cara tá vivo. E aí, meu amigão? O que que eu vou fazer contigo? Me fala. Explica pra mim. Porque o cara me deu uma dourada aqui, meu amigo. Forja alta morte. Não. Meu ovo. Forja alta morte, rapá. Olha o que que o cara me deu aqui. Uai, tu vai ficar me empurrando aí. É foda, ô. Quem é o canalha? É mesmo? É o canalha. Entendeu? Entendeu? E aí, boné? Oi. Explica pra ele, boné. Assim, ó. O que é que nós pode fazer nessa cisco... Cisco... Não sei falar que a palavra não. Isso, cisco de santo. Isso, isso. É. Então, mas o que é que nós pode fazer nesse caso? Entendeu? Nesse caso. Você me desalgema. Eu saio pela porta de trás, que eu acho que não tem câmera aqui na sua favela. Assim, nós faz... Bota um pouco de sangue aqui, entendeu? Entendeu? Um pouco de sangue aqui no chão. Eu se fijo de morto. Saio por trás e nunca mais você me vê. Tudo sob controle. Nunca mais você vai ver o bonézinho aqui. Complicado ver o boné. Eu pego um avião lá pro Nordeste da vida. Pois é, irmão. O problema é que eu já te dei uma chance, né? Não, chance não. Aquilo ali foi golpe. Ali você pegou tudo o meu bagulho, mas aquilo ali não faz isso. Não é chance não. Aí, tu vai querer que eu te dou mais uma consideração. Hoje. Aí, agora sim. Aí, hoje foi uma consideração. Hoje seria... Hoje é uma consideração, se eu te livrar. É. Ah, aí vai ser. Tá certo, tá certo. Tá certo, pô. Tem dos nossos na P2, né? Então, hoje é uma consideração. Aí, você prova seu amor por mim. Ah, entendi. Agora eu vou amar marginal, né, rapá? Ixi, calma aí, cara. Tá de sacanagem. Pois é, deixa eu ver se meu contato aqui me atende. Espera aí. Alô. E aí? Tô com ele aqui. Tá com a encomenda? Tô, tô, tô. Velho, eu tô enrolado aqui porque eu tô fazendo... Resolvendo os problemas da favela. Eu vou mandar a diabinha encontrar você aí pra confirmar se é o cara mesmo, beleza? Porque ela vai dar dourada nele. Fichou? Não mata ele, não. Ué, não ia ser eu que ia matar? Ah, pô. Eu acho que não tem necessidade. Você vai querer matar ele? O cara tem uma história na sua família aí. Total, ele tá vivo. Ele tá vivo. Sabe, se quiser matar, se quiser matar, pode matar, velho. Pra mim é... Eu só quero a cabeça dele. Ela vai trazer o corpo, beleza? Entrega. Demorou. Fechou? Então tamo fechado. Valeu. É, chapéu. Acho que foi, hein, pai? Não, cara. Tem outra chance aí, mano. Dá pra buscar o... Ó, quer, quer... Eu tenho minha casa, tá? Então, assim, eu acho que tem mais arma lá e mais dinheiro. Não, não, não. Eu quero saber de arma e dinheiro, rapaz. Pô, tô com a boca como fortona. Cheia de arma, cheia de droga. Se não é tudo comprando aqui. O dia inteiro o vapo tá movimentado. Tu acha que eu vou querer droga? Que eu vou querer, pô, arma? É, tu falou que tu faz tudo por dinheiro. Pô, eu faço, mas tu é quebrado. Vou fazer 200 mil, 500 mil. Eu queria, tu tem... Ah, tu tem quanto, então, na tua conta? Me fala. Não, agora você fala. Zero centavo, né? Zero centavo. Pois é, se eu descobrir ripar a sua conta, você vai ver, viu, engraçadinho. Quanto você paga por sua vida, chapéu? Eu pago 50 milhões. Mas parcelado, né? Tu paga 50 parcelado. À vista. Oi? À vista. Tá louco. Paga quanto? Paga quanto, à vista? À vista. Será que eu tô valendo mais? Eu acho que não tô valendo muito, não. Eu já tô na merda mesmo. Tá, tá valendo bem, tá valendo bem. Não, tô não. Ó, essa aqui, você sabe que você vai perceber seu dinheiro, né? É, então. É, não vai adiantar muito você ficar economizando pra morte, não. Vai ser igual aqueles véi que ficam juntando a vida toda pra aposentar, quando aposenta morre? Eu acho que tu tá de pá ou não é pra cima de mim. Tá falando que, sei lá, quem tá atrás de mim, pá. Eu acho que tu tá de cocó pra cima de mim, boy. Papo, é desde o início, tu tá de cocó pra cima de mim. Papo, é até se eu pegar a visão. Tu falou que... Ai, que bagunção. Ó, o cocó aqui, ó. Quer ver o cocó aqui, ó. Ó, o cocó aqui, ó. Opa, aí, foi mal. Calma aí. Opa, perigoso. O que foi, rapaz? Ó, tá de brincadeira. Ó, vira essa macola aí, ó. Calma, calma. Tá vendo o cocó aqui? Uma só. E aí, cocó? Calma aí, ó. Tu viu, né, o cocó, né? Isso aí não se brinca não, velho. Isso aí... Menor, ó, vou te dar uma oportunidade. Você tem quanto de dinheiro aí? Ah, tô liso, cara. Tô quebrado. Não, real, real mesmo agora. Tô quebrado, tô liso. Tá quebrado? Tô liso, tô liso. Quanto tu pagaria pela tua vida? Ah, no máximo aí 15 mil, né, mano? Eu acho que eu valo 15 mil aí. Ainda parcelado, né? Beleza. Tô trabalhando ali agora no bagulho do seu Zé, tá ligado? A lojinha ali, tá ligado? De roupa aí, 99. Vocês não tão frequentando aquela boca lá não, né? Que vocês tinham aquela favela lá não, né? Ah, só fui lá tirar a última foto. Pois é, pois é. Se eu pegar tu lá dentro de novo, vou te matar, chapéu. Não tô brincando não, mano. A favela agora é nossa, tá entendendo? Mano, na moral, se tu tá desrespeitando tudo, chapéu, eu já tô ficando puto contigo, irmão. Consideração vai acabar aqui hoje. Não tô brincando não. Pô, não passei a visão, mano? Que não era pra tu entrar na favela? Só fui tirar foto, mano. Tirar foto, rapá? Tá de brincadeira, mano? Deixa de lembranças, mano. Tirar foto, tio. Tá de sacanagem? Ah, foi. Tu que me ensinou isso aí, ó. Tirar foto, tá? É, tirar foto, tirar foto. Vê meu Instagram e quantas fotos eu tenho aí, engraçadinho. Pois é. Vê se arruma um dinheiro aí, mano. Pensa aí em quem tem dinheiro aí, senão eu vou te matar. Já tô... Eu posso ligar pro meu irmão aqui, pro Baia? Deixa eu ligar aí pro Baia aí. Ó, se tu falar papinha... Ai, tô sequestrando, hein? Ajudar, vou te matar. Não tem o Gema não, boneco. Zé o Gemilho aqui. Rinho? Zé o Gemilho aqui, Rinho. Ô, quem foi que pegou? Foi o Pluto que pegou o Gema? Os moleques na internet ainda, FJ? Não, não. Quem foi que pegou o Gema? Sobe aí. Eu passei pro Reinaldo aí. Sobe aí, Reinaldo. Ô, mas qual foi? Os Grécia estavam lá na frente? É, eu acho que eles iam invadir e viram os moleques na P1 e voltaram, tá ligado? Meu Deus do céu. Estão passando na favela. Eu vim pra sair vergonha. Pera aí, pera aí. Pera aí, por quê? Pera aí. Pode quebrar, pode quebrar, pode quebrar, porra. É a Grécia, é os caras da Grécia, BK. Mas o que foi resolvido? Quebramos. Mano, nós tivemos duas trocações de pista e agora estão passando aí igual a Quindra. Quem é o zero desses caras? Quem é o zero desses caras? Mas tá no todo mundo, BK. Pois é, mas vai voltar mesmo, os moleques quebrou os caras agora, velho. Ô, Rian, o que eles queriam vindo aí na frente da favela, Rian? Esse cara tá querendo cobrar bagulho desde cedo. Mas o que é que eles queriam? Vieram aí falar o quê? Eles estão querendo invadir, acho que... Eles perguntaram que estavam vendendo o money, pá. Isso da olho. Consegue o contato desse cara aí pra mim, do 01 de lá, o FJ. Tu consegue o contato? Acho que só a Yara tinha, viu? É esse... Ah, mas dá um jeito de conseguir aí, pô. Dá um jeito de conseguir. Alguém tem o contato dos caras aí, da Grécia? Oi, irmão. Qual mãe, amigo? Ué. Quem é na voz? Achei que foi mal, achei que era uma pessoa. Isso, me chamou de amor, novinha. Qual a... Não, achei que era uma pessoa. Aí, o cara tá vendo, ele vai resolver a pena. Me chamou de amor, e... Ah, não, pai, só esse cara, você é louco. Eu tenho que dar risada nos maduras desse cara. Teu namorado te liguei anônimo, né? Quem é teu namorado, gatinha? Teu namorado é a cabeleira? Ué, tu é do BOP? Não. Tu é da onde? Eu sou da pista. Tu é da Grécia, não é? Passa a visão. É frente dos caras? É frente dos caras ou não? Sou. Pois é, o bagulho é o seguinte, pega a ideia. Você tá querendo saber de fuder. Pega a ideia. Pega a ideia. O que você falou comigo? Zé, era o da Turquia. Para de putaria aqui no meu morro antes que eu vou pra pícia e arrebento vocês. É, isso mesmo. Pegou a ideia? Eu para de putaria com o teu morro? É. Por que vocês vieram aqui na frente da minha favela agora? Virou bagunça, tio? Eu nem tava aqui. Tá, mas tua família veio aqui. Quem é que tá à frente? Não é tu? Que é à frente do bagulho? Eu? Menina, tu... Ah, tá se pagando de tonta. Não é possível, não. Ah, a mina toda chapada aqui falou que não é nada de Grécia, não, FJ. Vê aí, se é outra pessoa aí. Pagou de maluco. O BK ligou pra mina aqui e falou que não é Grécia que passou aí, não. Não, que a menina não é Grécia, FJ. Não é isso, não, cara. Que a menina aqui não é Grécia. É caldo pra cão, caldo pra cão. Dois. Mandou a Loki aqui, chapéu. Nós já vai lá. Para de entrar logo de se corra aí, mano. Para lá, malandro. Só esperar aí, ô vagabundo. Vou brigar pra ela de novo. Vai trocar ideia com o Baia, pra o Baia pagar o dinheiro? Ele vai pagar? Ô menina, por que que tu desligou? Pois é, mas eu tô afim de conversar. Pega a ideia. Ei, meu irmão, deixa a mulher de lado. Mano, bota um negócio aí na boca do chapéu aí. A parada é o seguinte. Vocês passaram no meu morro aqui agora com papinho de comprar munição, dizendo que nós vende droga. Entendeu? E todo mundo sabe disso na cidade. Se ficar nessa putaria, a treta já foi resolvida. Tô falando pra parar. Não quero arrebentar vocês, entendeu? Tô tendo piedade. Menina, escuta. Mas eu vou conversar contigo tranquilo. Olha só. Fala. Eu não sabia até então, tá ligado? Tava, tinha ido fazer um bagulho. E aí eu vou começar aqui, vou ver qual foi da treta. Pois é. Não sei quem foi. Tava com a mochila? Tava com a mochila, tá com o carro, tá com tudo. E tá passando no meu morro. Se eu pegar de novo... Não, não tem foto não. Não trabalho com foto não. Sou o quê? TikTok agora eu pra ficar gravando as coisas, rapá? Tá de sacanagem, mano? A parada é o seguinte. Se eu pegar carro no morro aqui de novo, eu vou descer pra pista. Eu vou arrebentar vocês na bala. Tá entendendo? Arrebentar quem na bala? Quem que você vai arrebentar na bala? Então pega a tua visão, ajeita a tua rapaziada e chama geral pra ficar no cantinho de vocês. Porque eu já tô me estressando. Se eu ficar estressado, eu vou acabar com a tua vida. Tá entendendo, menina? Você vai acabar com a minha vida? Com a tua vida. Eu quero ver você me achar, rapá. Pois é, pois é, se esconde mesmo. Porque você tem bem cara de ratinha. Pois é, isso mesmo. Faz essa função. Não quero ver ninguém na minha favela. Ninguém vai na tua favela. E eu espero que esse grec não seja de vocês. Valeu, fé. Qual é o carro? Qual que é o carro? Fé, se vira. Esse helicóptero aqui é de quem? Ah não, essa menina não é possível isso não, véi. Chapéu. Aí, mandaram a loka aqui, Chapéu. Vamos lá. Você é louco? Esse Robson demora muito, véi. Pelo amor de Deus. Qual que é o carro dessa menina aí? Ué, a menina não é a da Grécia. E aí, Robson? Cadê? Tô te ouvindo não, tô te ouvindo não. Fala de novo. Bota pra falar de novo. Se liga. A minha não te mandou localização? Não, não. Pera aí que eu vou cobrar ela então. Cobre ela aí, cobre ela aí. Fé. Repara esse carro aqui. Repara esse carro aqui. Repara aí, repara aí. Repara aí. Vai passar? Ó, vou pegar meu L. Vai lá pra aeroporto, naquele galpão. Que nós vai ver quem é esses caras aí que tá nesse L aí. Quero um piloto e dois atiradores. Eu vou de atirador, ontem eu arrebentei. Ontem eu arrebentei. Tu não vai comigo lá no boneco, cara? Vou, mas você não vai no... Ué, mas... Não, nós só vai pegar o L, né? E depois nós... Quem vai de atirador, de piloto aí, rapaziada? Bora, bora. Preciso de um piloto. Rápido. É, John, se tu quiser levantar o Grécia, eu acho que é bom, tá? Vocês arrebentarem aquele Grécia. Mas quem metade, quem metade, quem metade, você tocou comigo? Olha, vai estar à frente. Seguem o canto, estão descendo, vai comigo. Ó, tem uma... Yeah. Ah, não. Ué, a Loki é aqui? Caraca, nós acertamos. Caraca, nós acertamos. Eu já vou te entregar ali, ô, bobão. Caraca, vai lá. Pode jogar minha três. Caraca, vai lá. Caraca. Fica à frente aí, John. Como é que... Vai do outro lado. O Leuthor vai estar ligado, viu? Ei, Biquinho, eu vou falar ali pra culpular que você aceita a propina, tá, mano? Vamos deixar vivo, tá, mano? Caraca, vai doido aqui. Aí você vai rodar comigo, tá, mano? Ô, anjinha, não quer sair daqui, não? Anjinha, isso é o café, tá? Tá demorando, né? Não quer sair, cheguei, cheguei. Eu tenho muito assunto pra resolver. Vamos pra outra Loki, vamos pra outra Loki. Não, tem que resolver aqui rápido. Aqui é foda, aqui é foda. Os caras estão na nossa bota aí, aqui é foda. Não quer mudar de Loki, não. Tá na bota, tá na bota. Quer puxar pro norte, não? Ah, a gente vai resolver isso rápido. Então puxa pra cá, puxa pra cá, ó, pro canto aqui, ó, que aqui é muito exposto. Calma aí, hein? Vem pra cá. Não, 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 vamos resolver isso rápido. Caraca, garota. Quantas favelas foram explodidas, tá louco? Só mudar de lugar, mano, os caras vão dropar ali na esquina, vai arrebentar, não. Eu tô falando... Caraca, menina, na moral, se eu morrer aqui eu vou ficar puto contigo, não tô nem brincando. Ó, vamos ali pra frente, tem como ir ali pra frente, amigona? Não, não tem como, tem que ser rápido. Tá bom, desce aí, desce aí, chapão. A gente tem muito assunto pra resolver, bora, desenrola isso. Bem, calma aí, moleque. Tu não sustenta a porra de uma favela, hein? Quem não sustenta? Ele. Ó, tá, falasse de mim, você já ia tomar um na beiça aqui. Ixi, tá... Ué, tá falando se você é cúpula, cúpula vai deixar? Não, você vai tirar a máscara. Cúpula não manda em mim, não. Eu falei que o que me move é dinheiro, chapão. Se você tivesse, a gente negociava. É, eu tive, né, mas... Não deu muito bem. Pois é. Deu, te dou, chapão. Olha, ó, o L tá aí, ó. Olha, o L chegando aí, ó. Ó, tá vendo? Eu vou morrer aqui, moleque. Não, 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 tapaz, tapaz, tapaz. Ah, não, eu acho que é americana. Que medo é esse? Tu é bandido, porra. Não, eu não sou bandido, não. Bora, deixa eu ver a cara desse bonitão. Vai, bonitão. Mostra a cara, bonitão. Bora, bonitão. Bora. Ele nem deve ter o bagulho de máscara, velho. Dá pra ele... Calma aí. Tá, tá alguma gracinha aqui, vocês. Olha, chapéuzinho. Ah, que gracinha. Bonitinho, hein, chapéuzinho. Oh, que gracinha. E a favela lá. Ô, capi, tá bom a gente falar aí pra gente trocar uma ideia? Ah, de boa. Que ideia? Eu tenho só um assunto pra resolver com você, amore. Não, que assunto aqui? A gente tem amigos, relaxa. Que assunto? Tá vendo aquilo ali? O quê? Rapaz. Não, calma aí, calma aí, bequinho, calma aí. Não, que bequinho. Deixa eu falar uma coisa. Fala aí. Tu não sustentou nem nos negócios? Fica complicado, né? Oxe, assim, né? Eu sustentei muito tempo, viu? Não, não sei se não. Minha boca lá, ó. Minha cinco boca lá, tava arrondando a todo momento. Rapidinho o quê, capeta? Aí eu me pego a visão, legal. Ó, o bagulho foi doido, pô. Assim, você deu bastante tempo, tá ligado? Mas tem uma galera por lá ainda, pô. Eu vi que tem uns caras lá. Tem. Ouviu do cabelo vermelho de pica-pão? Eu passei naquela favela. Eu vi, eu vi. Tem uma galera nova, eu acho, naquela favela, tá? Pelo jeito, o serviço não tá tudo bem, tá bem feito. Quer o quê? O que ele disse? Repete. Que tá cheio de gente lá na favela. Tá. Mentira, mentira. E aí, rapaz? Pô, tu tá de brincadeira, hein, chapéu? Ó, eu falei que eu passei hoje mais cedo lá e pá, pra ver como tava a situação. Então, eu acho que tem uma pessoa que invadiram lá a favela, entendeu? Ih, não geme pra cá, não, hein. Fala direito. Tô falando direito. Inclusive, me passe essa dourada aí, que eu não... Ei, Gabi, não geme aí no vídeo. Não, não vou passar nada pra nada, não, filho. Isso aqui é meu. Vamos, eu tenho que finalizar o serviço, amor. Não vou passar nada pra nada, não, amigona. Fala assim, o nome dele que ele passa. A arma é minha. Tá chapada de linguiça? Que arma é sua? Vamos resolver isso logo. Ele me deu a arma e falou que tu vai dar a perder. Se tu não for dar... Ele é movida por dinheiro e mulher, mano. É só você falar aqui de novo dele que ele... Como é que você sabe? Vocês tão bem? É, chega com brincadeira. Pois é, me dê a douradinha aí, que esse aqui já vai pra melhor. Não, para de dourada, para não, não comece com isso não, Demônio. Deixa eu te falar, com você não tem outro papo não, parceiro. Eu tenho um podre pra falar aqui. Com você não tem outro papo. Eu tenho um podre pra falar aqui. definindo já seu futuro. Fala. Calma aí, calma aí. Se eu falar alguma coisa aqui pra você, Demônio... Depende. Depende? Depende. Tu vai falar de que, Chapéu? Não. Eu é, porque tá padurecendo pra mim, cara. É melhor tu ajudar, porque se tu falar alguma coisa que não me agrada, a gireipoca aqui já vai piar. É. Calma aí, cara. Vai, não, vai não. Deixa eu terminar. Mas calma aí, eu tô me tremeando, cara. Tô me tremeando. Então fala, vai, fala. Abre essa arma aí, abaixa essa arma aí que eu já tô gaguejando. Oxi, ixi. Ué, oxi. Ixi. E aí? E aí, o que, mano? Valeu, Fresh. Muito bem, eu tomei essa vídeo de três minutos. Tu não queria falar alguma coisa? Você tá ficando doida, devo nada ou não. Deve não? Não. Bora, o Picapau. Faça essa dourada aí. No meu tempo, meu tempo. Quando eu comprei minha favela, eu comprei com o governo, viu? Eu comprei com o governo, foi nem com você, viu? O governo vem de favela é foda. Eu não sei o que é que... Ué, foi sim, foi um tran-bico. Ah, foi com o governo. É, foi nem contigo, capeta. Eu sei nem o que ele tá fazendo aqui na minha frente. Cadê o Robson? Não veio, não? Não, eu vou finalizar o serviço pra ele. Entendi. Por quê? Alguém tá querendo molhar a minha mão? Isso, que isso, o quê? Pra você sair vivo? Olha aí, chapéu. Tá te dando oportunidade. Se quiser molhar a minha, se quiser molhar a minha. É, no caso tem que molhar a minha, que ele... Quem vai finalizar o serviço é eu. É, dois corruptos aí, ó. Dois bandidinhos movidos a dinheiro. Não, não, não. Não é movida a dinheiro. Não. Vai querer molhar a minha mão. 15 mil paga? 15 milhões? É, posso parcelar em 350 vezes. Pode ser? Ai, ai. Mas assim, ó. É engraçado, sabia? Assim, ó, capeta, eu não sei o que você... Você tem jeito pra comediante. Ó, capeta, eu não sei o que é que tu quer comigo, entendeu? Ah, eu também. Comer-se tudo. Minha vida entrega a Deus, não é nem a capeta. Tá ligado? Aham, diabinha. Ó, assim, eu não devo nada a tu. Eu comprei a favela lá com o governo. Com o governo? Eu não sei o que é que tá fazendo atrás de mim. Nossa, o governo tá vendendo favela? Aquele safado daquele Robson me apresentou um governo, um governador lá e pá, que ia sei lá, sei lá o quê, que a Trebinóia, sei lá, que a favela surgiu lá. Tá, é... Hum. Deixa eu falar uma coisa. Me desajei mais de caralho. Vai, adianta logo, adianta logo que agora... Você tem alguma coisa pra falar? Eu não tenho nada pra falar. Não, que é isso, vem cá, foi isso comigo não, cara. Calma aí, amizade, cara. Você não tem nada pra falar. Me conta uma novidade quente que eu não saiba. Uma novidade quente? Sim. Hum, deixa eu ver. Será que eu tô perdendo um banadinho, tropa? É foda, né? Não, não adianta. Se eu matar, é PD, tá ligado? Hum, deixa eu ver. Teve um filme aí na televisão do Hype Holly Prey, entendeu? Não me interessa. Próximo, é, me dá uma adorada. Sai do meio, infeliz. Não, eu que vou finalizar esse serviço. E se eu quiser matar ele? Não, calma aí, calma aí. Você não vai finalizar esse aqui, vai finalizar só eu. E se eu quiser matar ele? Eu sou subordinado, você não entendeu isso até agora? Repete, repete. Repete o quê? Repete, que você falou, repete. Tá ficando louco? Repete, 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 quero ver se você... Fala na minha cara isso de novo. Você sabe com quem você tá falando? Repete, então. Não, você sabe com quem você tá brincando? Pra mim, você é uma aleatória. Vai, fala, fala, repete, repete o que você diz que eu sou. Repete o que você diz que eu sou. Não tem coragem, né? Não tem coragem, né? Comédia. Não vou passar, não vou passar, não vou passar. Não vou passar. Ainda bem que você não repetiu o que você falou, viu? É, ainda bem que ela não repetiu. Repete, cara, mata essa mulher, essa mulher é o cabelo. Repete. Sacanagem, ô otário. Bora, boné. Tô vivo, tô vivo. Tá algemado aí, ô seu otário. Bora, ô, gu. Se vira. Tá de sacanagem. Deixa ele algemado aí, deixa ele algemado aí, tá suave. Rapaziada, já prepara que vai um mini-tank aí na favela. Mamamos. Quero ver se ela vai voltar. Mente macho aí já, sai daí. Pura em pneu, pura em pneu. Alguém sabe me dizer se a M5 é blindada? Eu acho que esse carro é blindado. É um trevo, né? Ó, quem que é o Jeep cromado? Tô cercando o Jeep cromado aqui na fecha da favela, que é nóis? É nóis, é nóis, é nóis. Tá blindado. É, não é? É. É, não é? É, não é? Obrigado.